Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Estão em casa, estão se protegendo, estão se cuidando, né? Ó, estou aqui hoje pra mais uma resolução de questão, né? Toda segunda e quinta, às 5 horas da tarde, entra um vídeo com resolução de duas questões pra vocês aí, né? E hoje, antes de começar, novamente, eu venho aqui e pedi pra vocês, gostou? Tá aprendendo? Tá aprendendo a resolver questões de uma forma mais rápida, mais eficiente? Então, se inscreve no canal, vem aqui no nosso canal, coloca aqui na parte de inscrito, ó, se inscreva aqui no canal, né? E aqui nós temos várias playlists, ó, se você clica aqui na playlist, você consegue ver que nós temos diferentes tipos de playlist, né? Verminose, curiosidades, fisiologia humana, exercícios do Enem, que é esse que nós vamos resolver agora Então, nós estamos quase chegando a 13 mil inscritos no canal, se inscreva e não se esqueça também de se inscrever lá no nosso Instagram Biologia em Foco, no Instagram, tá? Ou só vira e clicar aqui, ó, que vai abrir a página do Instagram pra você Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente conta com a colaboração de vocês pra que o nosso canal cresça E que a gente possa levar conhecimento científico de boa qualidade pra maior parte de pessoas possíveis, né? Então, vamos lá? Vamos começar? Hoje nós vamos responder duas questões sobre genética Teve gente que me pediu pra resolver questão sobre genética Então, nós vamos resolver uma questão sobre genética Vamos lá? Eu vou ler aqui com vocês, ó O que que essa questão fala? Sobre o conceito, sobre os conceitos de genética Assinale a afirmativa incorreta Já começo, então, aqui dando uma dica pra vocês Por favor, todo mundo preste muita atenção Quando a afirmativa, lá no final da pergunta Por quê? Tem muita gente que erra porque não olha que é incorreta E aí depois fica, professor, mas eu não vi Quando tem uma questão incorreta O que que acontece? Você tem quatro ou três, dependendo da prova, né? Corretas e uma só incorreta Então, se você tem essa grande diferença Toda vez que você lê Você vai falar assim Meu Deus, parece que tá tudo certo E realmente está Só tem uma incorreta Então, uma das dicas que eu dou é Prestem atenção nisso daí Quando vocês forem ler a questão Vamos lá, então Então, o cromossomo em eucariotos É formado por uma molécula muito longa de DNA Inovelada com proteínas Hum, será? Eu vou ler até a E E aí você já vai pensando qual que é a resposta correta O genótipo é a constituição genética de um indivíduo Ou, mais especificamente, o conjunto de genes que o indivíduo possui C. A interação gênica é a propriedade do alelo de um gene em expressar-se Em encobrir, em expressar-se Sem encobrir ou mesclar a expressão com outro alelo Em indivíduos heterozigotos D. Cromossomos homólogos são dois elementos Que formam um par de cromossomos Apresentando o mesmo loce genético Gênicos, né? E nas mesmas posições O que é loce? Lóce é o plural de locus Lócus é o local onde tem um gene, né? Lóce é o plural É o contrário, né? Indivíduo ou genótipo heterozigoto Apresenta dois alelos diferentes Em um dado locus De cromossomos homólogos Hum... E aí, professor? Deixa eu pensar Não sei muito bem Deixa eu pensar, deixa eu pensar Vamos lá Qual que é a resposta incorreta? Conseguiu? A resposta incorreta É a letra C Muito bem Quem respondeu a letra C? Todas as outras Estão corretas Por que a letra C Está incorreta? A letra C Fala o seguinte A interação gênica É a propriedade Do alelo de um gene Em expressar-se Sem encobrir Ou mesclar A expressão com outro alelo Quando ele fala em interação gênica Nós estamos falando Da dependência de um alelo Em relação ao outro Ou seja Para que um alelo ocorra Ele depende da informação De outro alelo Então, interação gênica Não é essa propriedade A relação em que esse indivíduo Está com o outro Fazendo com que as duas características Dos alelos Aconteçam da mesma forma Ou aconteçam em momentos diferentes Na verdade A gente está falando de Homozigose E heterozigose Em relação à dominância Então, se a interação gênica É a propriedade Do alelo de um gene Em expressar-se Sem encobrir Ou mesclar A expressão do outro Não é interação gênica Nós estamos falando De uma codominância Em indivíduos heterozigotos Em indivíduos heterozigotos Sim É uma codominância Para indivíduos Para alelos diferentes Com características diferentes Só que nós estamos falando Em codominância E não em interação gênica Então, o cromossomo em eucarionis É formado por uma molécula Muito longo o DNA Certo E novelada por proteína Certo Estonas O genótipo É a constituição genética De um indivíduo Ou mais especificamente O conjunto de genes Que o indivíduo possui Perfeito, né? Todas as suas características Estão baseadas No seu genótipo Nas características Que você herdou Do seu pai Da sua mãe Cromossomos homólogos São os dois elementos Que formam Um par de cromossomos Apresentando o mesmo Lócio higênico E na mesma posição Perfeito Quando você fala Em cromossomo homólogo É aquele que forma par Né? Então tem um cromossomo Que veio do seu pai Um cromossomo Que veio da sua mãe Formando cromossomos Homólogos Então eles formam O par número 1 O par número 2 O par número 3 Todos eles São cromossomos homólogos É Indivíduo Ou genótipo Heterozigoto Apresenta Dois alelos Diferentes De um dado Lócus Dos cromossomos homólogos Certo? Por exemplo Se eu estou falando De cor de cabelo Né? Um exemplo aqui De qualquer característica Cor de cabelo Se você recebe Cor de cabelo Preto do seu pai Cor de cabelo Loiro da sua mãe Você está falando De dois losses Diferentes Ou dois locos Um em cada cromossomo Diferente Mas como eles são Cromossomos do mesmo par Né? Por exemplo Par 1 E está relacionado A cor do cabelo Então você está falando De duas características Diferentes Mas na mesma Posição Por quê? Porque fabricam A mesma característica Tudo bem? Próxima questão Então A próxima questão Fala o seguinte Considere uma espécie De protozoário Que tem forma Arredondada Quando está no interior De células hospedeiras E forma alongada Quando está fora Das células As alterações Morfológicas Observadas Nas várias etapas Do ciclo de vida Dessa espécie Podem ser explicadas Pela Primeira coisa Vamos pensar o seguinte Se nós estamos falando De uma espécie De protozoário Não é porque Ele mudou a forma Que ele muda A constituição genética Dele Essa forma diferente Está relacionada Com o ciclo de vida Então se ele tem Momentos diferentes No ciclo de vida Ele vai mudar A forma No ciclo de vida Não muda A constituição genética Muda as etapas Do ciclo de vida Tudo bem? Então são coisas Diferentes Podemos pensar em um? Podemos O da chagas É assim Ele é alongado Fora da célula Quando ele entra na célula Ele fica amastigota Redondinho O da leishmaniose Mesma coisa Ele fica longo Fora da célula Entra na célula Ele fica menorzinho Também Ele vai perder Essa característica Mas o da chagas É o mais destacado De todos Ele vai ficar de forma Amastigota Redondo Então quando ele fala As alterações morfológicas Observadas Nas várias etapas Do ciclo de vida Dessa espécie Podem ser explicadas Pela Similaridade fenotípica Genotípica Ele tem uma similaridade Entre fenótipo e genótipo Fenótipo é a característica expressa Genótipo é a característica genética DNA E se você olhar pra mim Olhar pro meu DNA Você não vai entender Que nós somos a mesma coisa Então não é essa Semelhança entre fenótipos Se uma coisa é alongada E a outra é redonda São fenótipos diferentes Então não é a semelhança Entre fenótipos Mudança no genótipo Em cada fase Será que a gente pode falar De mudança de genótipo Em cada fase Relacionada A alteração Morfológica O genótipo muda A genética muda Não né Diferença na expressão genética Ou na expressão gênica Será que a fase de vida Está relacionada Com a característica Ou a expressão gênica Posso pensar nisso né Porque se o mesmo gene Se expressa De maneira diferente O meu indivíduo pode mudar Pode É Igualdade dos fenótipos Entre os indivíduos Ué Mas se ele está falando Que um é redondo E o outro é alongado Não tem igualdade Dos fenótipos Então São fenótipos diferentes Então nesse caso aqui A resposta é a letra D Diferença na expressão gênica Quando o indivíduo Está fora da célula Ele expressa Uma característica Quando ele está Dentro da célula Ele expressa Outra característica Mudou A função genética Não Mudou A estrutura genética Não Também Não mudou Se não mudou Significa que o gene É o mesmo Só que Ele vai mudar A expressão Das proteínas Quando está fora E quando está dentro Da célula Tudo bem Pessoal Então nós terminamos As nossas duas questões De hoje Super rápido Interpretação Muito rapidinha Então nós resolvemos Num período muito curto Então observem Que dá para responder Perguntas De maneira rápida E você consegue acelerar Na resposta Da sua prova É só você Ter as técnicas Específicas Para isso Me respondam aqui Coloque um comentário Aqui embaixo Você quer saber Sobre algum tema Diferente Você quer saber Sobre algum tema Específico Alguma questão Específica Coloca aqui Que eu vou Colocar essa questão E vou explicar Essa questão Para vocês depois Tá bom? Não se esqueçam De seguir a gente Aqui no YouTube E lá no Instagram Também Tá? E a gente aguarda você E muito obrigado Por fazer parte Da família Biologia em Foco Um grande beijo Até a próxima Tchau Tchau para vocês gente Até mais Até a próxima